Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... O vídeo de hoje é o Última Parada de Comer Docinhos! Ai, que delícia! Estou animada pra esse vídeo e, ó, digo e repito, pode torcer por mim, tá? Eu vou me dedicar. Estou aqui com eles! Luiz, já foi campeão de Última Parada de Comer? Já, vários. Legal. Gleidia! Já foi campeão de Última Parada de Comer? Só lembro tudo do chocolate. Não, vegetariana, comida... Comida, meio saudável, fitness. Não, é verdade. Salada, salada, era um treininho. Pône! Campeã duas vezes aí. Não, ela nunca errou, nunca perdeu. Ou seja, nunca perdeu, tá difícil. Porque ela foi em dois já. Enfim, vamos ver se hoje ela perde. E Gabriel! Um bonitão, junta pra cá. Nunca participou desse. Você gosta de doce? Amo doce. Gosta de doce? Você gosta de doce, amiga? Eu amo doce, né? Você gosta de doce? Eu gosto, não sou fanático, não, tipo. Você gosta? Não, eu gosto. O que é isso? Já mostrou fraqueza, né? Já tô feliz. É, parece que a Elvita hoje vai ter. Sou competitivante. Eu não estou perdendo. Vamos ver. Já não deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vou ser maratona. Hoje temos três vídeos por dia. Vem dia 4 horas e 7 horas e 6 horas. Sabe, amigo? Sabe o que é mais tenso, gente? Eu amo doce. Mas o que é mais tenso é que você não pode beber água durante. Isso aí é embaçado. E a água, gledia. Todo mundo, gente. É água, gledia. Se é numa festa de criança, você toma um refri. É. E come um salgadinho depois do doce. Aí come mais docinho. Eu acho que pela pressão da competição, fica desagradável. Pela pressão. Isso, isso. Vai ficando doce, doce, doce. Doce vai ficar desagradável. Mas eu acho que é só pela pressão. Eu acho que o doce enche mais rápido que salgado. Porque você não aguenta, você fica nem cozinhado. Muito, muito. Não, eu prefiro salgado que doce. Mas eu tenho uma tática, uma técnica já e eu não vou começar. A gente vai analisar. Analise. A técnica dela é comer os doces que vieram. Decompulho, super incapaz. É todos, todos. Produção, traz a primeira rodada. Brigadeiro, brigadeiro. Brigadeiro de uva. Brigadeiro de uva. Ó, a primeira vez. Nunca experimentei. Nunca experimentei. A produção, ó, eu estou com o louco, começando com coisa. É aquele de morango, só que de uva, entendeu? Ora, ora, beleza mesmo. Cheiroso, cheirosinho. Olha, mó cheirão de uva. Gente, isso aqui eu nunca vi. Mas chegou tudo. Isso aqui, produção inventou, não é bom? É bom. Não gosto de uva, galera. Mas é enjoativo. Muito enjoativo. Não é enjoativo? Uma mordida eu já falaria assim, ó, toma, Jean. Eu passo com o preto. Acabou que é, Jean. Ah, não, acaba que é. Nossa, velho. Nu, amigo doce. Tô chocada. No primeiro doce, a gente já tá sentindo. Esse vídeo vai ter três rodadas, sabe? Acabou que é isso. Aqui, tem que ter um sal de ano depois, gente, porque tá outro. Tem que ter o quê? Um sal de ano depois. Exatamente. A gente vai sair daqui. Mas eu estou no meu último, senhoras e senhores. É isso. A rapidez não é uma tática, viu? A rapidez não gera perfeição. Claro que não é, porque eu sou tão boa. Não, mas a uva brita é melhor. Não tem de nada que você falou. A uva brita. A uva brita. É gostoso. O que é que deve ter arde aqui. Não sei se é a uva misturada com a chuca. O maxilar aqui, ó. O maxilar fica todo... Ficou na lavada. Foi. Acabei. Acabei também. Achei fácil. Não. Fácil, fácil, não foi não. Mas a gente está em busca aí do brigadeiro. Só sai depois que ele vem. Aí ele vem assim... Você não disse pra você? Não. Eu só saio depois que ele vem. Mas não falei que é de bloco depois. Olha o brigadeiro. Mas não falei que é logo depois. Pode ser depois que ele vem? Pode trazer o brigadeiro pra edição. Segunda rodada, vem. Brigadeiro de limão. Brindarão. Limadeiro. Briga-limão. Limadeiro. Briga-limão. Briga-limão. Ah, limadeiro comigo. Limadeiro? Mas esse aqui parece que já é mais tipo um de leite ninho. Esse aqui parece pior que eu juro. De leite ninho esse que parece. Pesado, hein? Pesado. A gente, a produção voltou a ter coração, vem. A gente comer? A produção está inventando o sabor e está querendo... Ah, ô. Nossa, vem. É horrível. O coração de comer? Não, não é horrível. Mas é... Não achei muito. Muito doce. Você lembra uma vez que você fez um brigadeiro de limão pra nós? Foi assim, não. Foi brigadeiro. Está parecendo leite ninho com o limão. Tem um ponto positivo nesse aqui. Ele... Ele produz saliva. Então a gente consegue engolir. Não produz mesmo. Porque é azedinho. É verdade. Na hora que você falou, sim. Você conseguiu ver o... Nossa, eu não consegui. Se ele viesse na quarta, ele até recuperava a gente dos próximos. Amiga, sai, velho. Não, velho. Esses brigadeiros aqui são brigadeiros de desistir. A produção colocou no início pra ver quem é forte mesmo. É, foi mesmo. Tinha uma gente que é... Ah, loucamente. Eu acho que a produção não vai com a nossa cara. Essa é a verdade. Eu digo que eu vou bloquear a produção no Instagram. Essa aqui é a nossa cara. Tô fazendo. Olha as duas coisas. Adorei. Essa aqui tá miluco. Eu vou dar de ideia, né? É, é o brigadeiro. Gente, eu nunca achei que ia sair. Já? Não. Não. Eu tô forte. Tá uma nada. Não acontece a honra pelo sexto. Não, eu também não. Porque eu nem terminei esse, mas... Tá. A produção sacanhola. Não sai isso aqui em segundo. O que eu vou fazer, tá? Ó. Gente, acabou? Nossa. Galera, eu não sei se eu vou fingir não, velho. Eu tô me descobrindo aqui. Não, tá muito ruim, não é? Não, não tá ruim. É embaixado, velho. Luiz, pode falar que tá ruim, né? Tá bem, gente. Tá ruim. Ô, Poli, não. Você tá fingindo. Ô, velho. Na moral. Não vem pra cima de mim com essa, não. Entendeu? Mostrando que tá indestrutível. Duvido. É a tática dela. Duvido. É a tática dela. Você conhece a mulher? Mulher da vida? É a tática dela, minha irmã. É a tática dela mesmo. É por isso mesmo. Vai, come logo. Nossa. Nossa, você tá adorando, hein? Nossa, super doce. Quando vem os normais, pelo amor de Deus, vai vir um trem de laranja agora, brigaranja. Eu gostei desse, velho. Não, não, vai vir de cajá. Cajá. Cajamanga. Misturaram dois sabores e vocês ainda fizeram brigadeiro. Acabou? Acabou, acabou. Próxima rodada, produção. Só brigar a fé. De café. Ainda bem que eu gosto de café agora, gente. Ainda bem. Não acho que seja ruim, não, viu? E eu acho que vai quebrar essa coisa horrível que tá na nossa boca. É, também acho. Vamos ver. Eu não gosto de café, então... Não gosta? Não. Bete vai sair. Não gosta, Bete vai sair. Acabou. E tem muito gosto, amiga. Acabou. E tem muito gosto de café. Nua, que esse café é de máquina, sem açúcar. Não vem. Você viu a técnica dela pra tentar me fazer desistir. Pior que é verdade, tá sem doce nenhum isso aqui. É brigadeiro? É... É diet? É diet? É café sem açúcar. NU! Doce de light. Doce light. Doce que a gente tá fazendo dieta. É. Você me diz. Nossa, gente, tá pesado. Posso falar? Pesado. Eu gosto pra caramba de balas de café, de café, mas... Você que tá... Duvido de que você sai. Duvido de que você sai. Duvido de que você sai. Duvido. Que legal. Nossa, tá me saudada. Olha aqui como que eu pego, olha. Olha como se fosse uma fissa. Duvido de que você sai. Duvido de que você sai. Gente, aqui, tipo assim... Você é invejoso, Jô. Você tá querendo? Então não. É, né? Vocês falaram que tá ruim? Gente, eu acho que eu vou sair. Não. Não, não. Eu acho que eu vou sair. Não, eu ia sair agora. Mas a Carla não falou com você assim. Sai e você falou não. Eu falei. Eu acho que eu vou... Eu não tô dando conta aqui. Você não sabe porque é drama, né? Ô, amigo, pode sair. Mais de um numa rodada, viu? Não, mas é por causa que aí... O que é que acontece? Eu queria ser especial, entendeu? Olha isso, véi. O que é isso? Invicta. 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 É possível que ela não tá passando mal, não? É que tipo assim, deixa eu falar. Olha se não tem escondido ali atrás, hein? A gente tá em que rodada? Brigadeirinho. Que rodada é? Essa terceira, isso que é feio. Você lembra que sua mãe falava com você? Não desiste antes da quinta? Você lembra que sua mãe falava isso? Não desiste antes da quinta. Mas ela disse. Ela sabe que eu já sou um vencedor. Eu sou um vencedor até aqui. Então, galera... Na força do ódio. Eu acho difícil de descer. Essa é aqui. Eu cheguei até aqui já. Foi uma luta. Uma honra. Uma glória. Você não pediu pra sair? Tá comendo? Não, eu vou da raça. Eu não acredito. Não pode ser assim. Eu não vou pedir pra sair e vou comer, não. Eu saio. Eu quero mais. Eu vou até aqui. Tá louco. Imagina quantas pessoas queriam estar nessa roda. E aí? Eu não vou pedir pra sair. Que complicado isso aqui, mano. Ah! Você não sabe quem vai ser pior? Seu próximo vinho de chocolate. Não, vai ter doce, Camila. Esse não tem doce nenhum, velho. Come de qualquer jeito. É tudo doce. É muito doce. É muito doce. Doce o quê? Eu tô sentindo açúcar nesse brigadeiro. Se tivesse um gosto de açúcar... Mas assim... Não, não, Glenda. É... Nada a ver, irmão. É o seguinte. Qual é o seguinte? Ah. Não aguenta. Ah! Boa, Glenda. Você é forte. Que isso? Mentira. Vai, Glenda! Vai, 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 vai. Que nojo! Vai, vai, vai. Da desistência ao luxo. É isso aí, garota. Do bicho ao luxo. Do bicho ao luxo. Que nojo. Amor de Deus. Você vai ficar lá. Na cabeça agora. Você não vai vai estar com a minha brigada. Então... E você, que não gostei. É, eu tô aí no fogo. É, você tá aí. Você tem que ter tempo, né? Tô respirando, porque senão não aguenta. Não, hein? Engole. Olha, gente. Eu estou indo pelo entretenimento de vocês, tá? Não, você chegou no primeiro rodado e falou assim, né? Porque a Glenda e o Luiz ia sair. Eu ia sair também. Eu ia sair três. Ia ficar só os dois. Na próxima, Gabriel sair, a Paula ganhava. O vídeo ia ter dois minutos. Então eu tô aqui, ó. Pelo entretenimento de vocês falaram assim. É, é. Eu quero já ensaiar o meu discurso de Vitória. Eu gostei. Eu vou pensar em algumas coisas aqui. É sempre bom, né? É, eu quero agradecer. Geralmente eu falo obrigado. Olha, não. Gostaria de agradecer a todo... Não. Não, olha só. Eu tô ensaiando. A minha profissão é maluca. Nem tu dê sobre competição, sabe? Não, é claro que não. Mas este momento é exclusivo de competição. Você vai ganhar. Pode ganhar. Eu vou honrar aquele público que está comigo. E me deram boas-vindas ao canal da Camila. Eu vou honrar essa galera. Você tá louco? O velho vai ver. O velho, olha aqui. Tá muito tijotinho. Olha aqui. Eu não aguento mais a textura de você, mas... Meu dente já tá doendo. Ai, que delícia, hein, gente? Mas eu comi dois. Mais que a metade. Então esse aqui vai. Você é uma avançadora. Só acho que tem chegado até aqui. Sabe quando você fica com sono? De tanto doce? Você não tá com essa sensação? Parece que é... Molenga. Sério? É, na verdade, a açúcar, ela deixa a gente elétrica. Mas no caso tá... Ao contrário. Tá loucura. Olha só, gente. A produção liberou um copo d'água pra nós. Olha, Lila. Olha só. Obrigada. Nossa, acho que vai ser o melhor copo d'água da minha. Olha, Prodú. Acho assim, né? Uma forma também de fortalecer meus adversários. Meus adversários. Mas eu vou ganhar esse mesmo. Será? Não, peraí. Se eu tenho direito a um copo d'água, eu vou colocar ele até aqui, né, meus amores? Meus amores? Nossa. Meus amores. Meus amores. Agora não tem como saber quanto foi que parou. Mas tudo bem. Ou, sério. Que sensação boa. Essa foi a melhor água que eu já bebi na minha vida. Prodúcio, agora a pergunta é, eu posso... Eu tenho que tomar tudo agora ou eu posso levá-la comigo? Posso levá-la comigo? Ai, ficou raiva, meu amor. Ai, tu perdeu. Porque aqui, ó, eu consegui tranquilizar pra vitória. É isso aí. É, vai ser o que tem, gente. Gente, eu vou aqui pegar, olha aqui. Vamos ver. Você já pode. Você já pode. Doce de coco. Doce de coco. Luiz, ela acerta, né? Porque ia chegar nesse Luiz, ia sair. Então, pelo menos, ele não comeu de café. Adiou o fim. Porque o bovão não gosta de coco. Olha lá. Não, eu não tô julgando. Eu só tô falando. Quem julga é a galerinha de... Como eu tô na minha casa, eu vou julgar. Ninguém comeu de coco, não, cara. Não gosto de coco, a água vem do... Então, gosta? O que é isso? Eu gosto. Eu gosto de coco. Eu amo, então. O coco me da azia. Só que a questão, velho, é que nem a água salvou, Glenda. O que aconteceu com a água ajudou a gente, foi? Tava aquele... Tava que doendo, ó. De tanto doce. Deu uma aliviada, entendeu? O problema é agora a gente conseguir comer... É a dor de barriga, de cabeça. É o cheio, ficar cheio. De vida. De vida, né? Queria sair daqui e comer... Deixa eu pensar. Por agora. Eu amo alternar doce e salgado. Eu vivo um ciclo sem fim de ficar... Isso. Muito bom. Peguei. Vou te falar aqui. Ah, não sei o que você tinha desistido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu último doce. Pode de céu. O que é que aconteceu? Você não pode falar com a gente, não? Qual é o segredo? Tamanha, rapidez. Porque, sinceramente... Depois eu conto pra você. Eu acho que é rapidez. Eu acho que é rapidez. É, rapidez. Não é, gente. Eu acho que é. Ela morde e joga por aqui. Mentira, gente. Eu não atrapassei. Tem gostosão novo aí. Meu Deus do céu. É, até que tá gostoso. Só que o coco me dá asinho. Então eu sei que vou passar mal depois. Nossa. Tudo bom. Vou passar mal. Vou passar mal. Vou passar mal. Vou passar mal. Vou passar mal no meu discurso aqui da Vitória. Gente, vamos que eu quero o próximo já. Vocês acham que eles estão me odiando, galera? Sim ou não? E vocês? Estão me odiando? Não, vocês estão comigo. Gabriel. Gabriel. Olha ele. Que sacanagem. Eu tenho um adversário de alto nível. Tá tudo bem, Camilo? Uhum. Eu sou da aos poucos, sabe? Só que quando eu percebo que eu tô chegando no limite, eu começo a suar. Eu vou suando. Eu vou sentindo meu corpo ficando... Tá saindo suor aqui. Exatamente. Coitada. É, tá realmente suando. Ai, eu tô assim, ó. Hum, uma festa de criança. Ai, criança, sai daí, depois eu pula. Dá aqui, meu Deus do céu. Ai, que delícia. Conseguiu? Coxinhão. Impadinhão. Quero dar bem. Docinho. Parece que o alô no momento já vai vomitar. Não, e no pedaço aqui não vai, não tá indo. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Meu estômago tá tipo... Brum, brum. Meu estômago não sabe identificar o que que é o que que tá lá dentro agora. Minha glicose tá alé... Ai... Sabe que é loucura? O coco, não te deixa. É por causa do coco. Você tem que sentir o doce? Isso, é por causa do coco. Porque o coco, não te deixa. Tipo, botar água e engolir. É igual o brigadeiro liso, tipo de colher, assim. Você só come? Não dá. Não dá. Por causa do que tá. Pouco. Uau! Nossa, que lindo. Olha, tá indo bem. Deus, tá me mandando força. Não, detalhe. Você tem água. Eu acho que dá pra dar uma ajudada. Verdade. Aguarda tudo. Sim, velho. Hum? Próxima rodada. Brigadeiro! Ai, Deus. Isso vai estar... Brigadeiro, gente. Olha, a produção diminuiu. Bom. Aqui a rotina demora pra gente. Muito bom. Pode? Pode. Eu é que não tô querendo... Eu tô querendo. Pega, gente, o prato. Vai. Deixa eu ajudar vocês. Vamos lá, pessoal. Força, vocês conseguem. Logo nós, né, Glenda? Inacreditável. Que ama, doce. Tô triste. Loucura. Eu gostaria, eu tô triste. Muita coisinha. Sabe? Meu coração aqui, tá? Você já acabou? Sim. Meu Deus. Deixa eu te falar que ela tá escondendo. Ainda bem que tá filmando. É aqui. Aquelas... Aquelas... Pior é que eu amo brigadeiro. Só que na saudade do campeonato vai tá ruim. Não, parece que é brigadeiro de pimenta. Não, ele tá grosso, ele tá denso. Não, ele tá dentro. Ele tá... Passou, passou, passou. Tá. Tá um marshmallow. Eu desisto. Existiu? Ixi. Não dá. Não dá, gente, juro. Mas e a água, Camila? Não dá. Não deu? Hum. Eu vou. Desisto. Eu falei assim, acredita em mim, gente. Eu vou. Acredita em mim, acredita em mim. Não deu. Mas é porque não foi culpa minha. Foi culpa dos doces. Loucura, né? Não come, tudo bem. Eu ganho pra você. Eu vou com muita raça, mas eu vou. E aí, ganheira? Não vai dar, não. Existiu? Não vai dar. Eu não tô aguentando. Vamos, guerreiras, até aqui. Até o pedaço do pedaço de um pouco tá preso aqui, hein. Muito parabéns. Muito bom. Mas vocês já pensaram o tanto que foi. É, muito bom. Mais de todas. Não, é. 3, 6, 9, 12. E agora é. 12, 12. Já escuto aquela música aí. Vamos ver, vamos ver. Polly versus o bonitão. Eu estou torcendo pro bonitão só porque você tá se achando muito. Só por isso. Ah, gente. Só por isso. Não é porque ele é bonitão. É sempre assim. É sempre assim. Moranguichos. Gente, a Glenda tá fazendo gargarejo. Não é pra mim. Não alivia. Vamos dar uma aliviada aqui. É que tava preso pouco até agora. Bom, de morango voltou até 3. Produção doidou. Viu que saiu duas pessoas e falaram, vou voltar pra 3. Não entendi muito bem. Mas enfim. Lembrando que se tiver um perdedor nesse, ganha quem comer mais. Pode ser que tenha um perdedor nesse. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, foi só uma natura que é uma aluna. E temos 3 vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas e 7 e meia. Uau! Sai do vídeo. Eu tava concentrada. Vou falar uma coisa com vocês, gente. Eu achei de verdade que eu conseguia. Falei com vocês. Eu achei que eu conseguia também. É. E assim, não só eu como mais dois da família Loures. Os... Como é que a gente fala? Os novatos chegam? Os calouros chegam. Humilharam os veteranos. É sobre isso. Não é à toa que você chamou a gente, porque a gente é bom. Gente, eu tô aqui, ó, suando também igual a Glenda. Não, eu não aguento mais. Tá bem, tá bem. Esse é muito enjoativo. Oh my God! Esse é muito enjoativo. Será que temos a entrega do pódio? Vamos lá. Você desiste? Calma. Não ainda. Quase. Eu já tava comemorando aqui toda vez. Antes da hora, calma. Já preparei um discurso bonito aqui pra família aí. Vamos ver, vamos ver. Depois dessa humilhação pública, eu vou fazer um discurso lindo. O segredo é sofrer de uma vez só. É sobre isso. Ah! Eu não aguento nem ver mais, gente. Cheguei no nível que eu não aguento nem ver mais. Tá me dando repudiando assim, ó. Tá bem... Foi? Muito bom, parabéns. Achei que ele ia assistir. Esse é muito enjoativo, porque ele ia açúcar por dentro, açúcar por fora e ainda tinha um chocolate mais açucarado possível. Vamos lá então pra próxima rodada. Próximo! De maracujá. Pode ser que seja bom ou ruim, porque nessa altura do campeonato, gente, nem o doce que não é tão doce, é tão menos doce. Meu colô. Hum, que delícia. Bom? Não. Muito ruim. Muito ruim? Eu não gosto do doce. Nossa, mas desgostasse. Né? Mas desgostasse. Já pensou? Porque nem sei que rodada é que é essa mais, eu acho que é a sétima. Nisso veio 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu acho que foi duas rodadas só com dois. Então em base, senhora. Certeza que o truque dela é a rapidez. Você toma vermífago? Não, loucura isso aí, amiga. Loucura. Loucura, loucura. Meu Deus. Cadê? Eu tô de verdade chateada, entendeu? Com a situação. Querendo que eles acabem logo pra eu ir comer uma coisa salgada. Eu espero que vocês fiquem orgulhosos de mim. Porque eu estou me dedicando. Entrar debaixo do arco de sombra, eu tô me dedicando. É sobre isso, parabéns você e Gabriel. Que sétima rodada vocês dois. Tá? Com vocês. Próxima rodada. Beijinho. Beijinho. De leitininho. Ai, eu amo. Eu amo esse doce. Eu amo. Essa é a dor do campeonato, eu não amo mais nada. É o único que eu gosto, é esse. Esse é muito bom. Ele é difícil de comer, né? Ele é bem denso, né? Tem que produzir saliva. Tem que produzir saliva. Tem que gostar mesmo. Não é um blocado. Loucura, tá tenso. Sabe o que é tenso? Você tá demonstrando fraqueza. É, é verdade. E ela tá demonstrando força, o que não deve tá com essa força. Você tá comigo ou sem mim? Não, eu tô com ninguém. Eu estou aqui, ó, comentarista Galvão Bueno, no YouTube. Total, verdade. Mas é isso aí. Esse é o segredo. Não mostrar fraqueza pro senhor amigo. Eu só quero que eu saque a cabeça com gente. Eu quero comer coisa salgada, eu quero que eu amelete. Eu quero que eu... Não vou aguentar. Olha. Tá muito seco esse. Então você desiste? Infelizmente, vou jogar toalha. Parabéns! Polly, Polly, Polly. Será que eu vou achar alguém pra te tirar desse vídeo? Não é possível. Vamos em busca de alguém que vá tirar a pole do pódio. Que isso? Meu discurso, por favor. Pode falar, seu momento agora. Todos vocês que estão me ouvindo. Ah, você tem que contar a tática também. Você tem que contar a tática. Não. E se tiver outras competições? Ah, mas você falou que ia contar no final desse vídeo. Minha técnica. Não vou contar, senão, gente... Ah, achei que só tem que agradecer pro doce. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo a minha participação. Quero agradecer a Camila, a galera, a família Louris. Que me receberam com todo carinho. E vocês, fãs dessa linda, que eu também sou fã. Um amigo. Agradecer a todos vocês. Meu pai, minha mãe. E dizer que frango é confiável. Então, tá bom. Beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.